É o Breninho SPV, o mais falado É o Censinha, eu só te digo uma coisa, qualquer coisa é coisa A mozinha do Instagram mandou mensagem lá no chat Já foi me perguntando qual era de mais tarde Deu ligeiro na ideia, já mandei uma mensagem O destino é o Eros, o pão você já sabe E o malvado favorito que vai te pegar mais tarde Milantria miserável vai se envolver comigo Não posso fazer nada mas minha pegada é o bicho Não posso fazer nada mas minha pegada é o bicho Não posso fazer nada mas minha pegada é o bicho Sarra 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 nagoque do jeitinho quem tu gosta Eu vou puxando o teu cabelo e te chamado de gostosa Baixando teu cabelo e te chamando de gostosa Passarra na garra Passarra, sarra, 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 sarra Passarra, sarra, 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 sarra Então você tá na peça Pem de perna aberta É soco na costela Pem de perna aberta Pem de perna aberta Pem de perna aberta É soco na costela É soco na costela É soco na costela C-C-CASE não vi de perder Passarra, Passarra, sarra, sarra, sarra Passarra, sarra, 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 sarra A famosinha do Instagram mandou mensagem lá no chat E já foi me perguntando qual era de mais tarde Deu ligeiro na ideia, já mandei uma mensagem O destino é o Eros, o pau, um, você já sabe E o malvado favorito que vai te pegar mais tarde Pilantrinha miserável vai se envolver comigo Não posso fazer nada mas minha pegada é o bicho Passarra, passarra, passarra na goque do jeitinho que tu gosta Vou puxando teu cabelo e te chamando de gostosa Passarra, 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 passarra Passarra, passarra, passarra Então você tá na peça, bem de perna aberta, é soco na costela Bem de perna aberta, bem de perna aberta, bem de perna aberta É soco na, é soco na, é soco na costela, é soco na costela Cá, 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 sinuvite, bebê Passarra, 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 passarra na goque do jeitinho que tu gosta Passarra, passarra na goque do jeitinho que tu gosta É sóc um p還i Amém.